Oi, 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 oi Lequinho Campos, rá Barca na batida Brota meu rato No contato com ela é só menor, sem sentimento Que te pega e te maltrata, que te empurra e joga a dedo Ela é que o que vai mandar, rá Pra mina maluca, sem amor, sem sentimento, então vem É nóis que te machuca, tica, 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 tuca É nóis que te machuca, se acaba, você é filha da puta Ela gostou da má intenção, veio falar de sentimento Já que tu quer sentimento, sente a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento, sente a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento, sente a piroca lá dentro Pouco no parquinho Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações No contato com ela é só menor, sem sentimento Que te pega e te maltrata, que te empurra e joga a dedo Ela é que o que vai mandar, rá Pra mina maluca, sem amor, sem sentimento, então vem É nóis que te machuca, tica, 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 tuca É nóis que te machuca, se acaba, você é filha da puta É nóis que te machuca, tica, 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 tuca É nóis que te machuca, se acaba, você é filha da puta Ela gostou da má intenção, veio falar de sentimento Já que tu quer sentimento, sente a piroca lá dentro Já que tu quer sentimento, sente a piroca lá dentro Já que tu, já que tu, já que tu, já que tu, já que tu quer sentimento Sente a piroca lá dentro Fogo no parque DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo